Oli, meu amigo e minha amiga, como é que vai você? Estamos aqui mais uma vez no quadro Ah, que eu te ouvo! Pois é, e nesse quadro fala que eu te ouvo, estamos aqui ao lado desse pastor Ele que veio da Alemanha pra tentar junto com a gente Mostrar o caminho para os irmãos Como é que vai, pastor alemão? Eu tô bem Que bom que você tá bem, né? É, eu tô bem liso Olha só que homem mercenário, só pensa em dinheiro Pastor alemão, você sabe mais do que eu, que o dinheiro não é tudo na vida É verdade, pastor, é verdade, o dinheiro não é tudo na vida Tem também os cartões de crédito Ai, 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 vamos lá No quadro fala que eu te ouvo, recebeu o primeiro irmão ou irmã E o amigo e minha amiga que está sofrendo Alô, irmão, fala que eu te ouvo Ai, pastor Diga, irmão Pastor Diga, rapaz Ei, pastor Olha, eu tô vendo que esse irmão está fazendo hora com a minha cara Pastor, não me ajude, pastor, eu tô desesperado O que foi isso aí que eu escutei? Olha, o que foi? Bala Bala de verval, eu conheço Irmão, cuidado aí, rapaz, se abaixa Isso, eu acho que eu tô fazendo o quê? Eu tô debaixo da mesa aqui Olha só, meu amigo e minha amiga, nunca ouve aqui isso no programa Um irmão ligando pra gente no meio de um tiroteio Meu amigo e minha amiga Irmão, se acalme, levante-se daí agora E vá até a geladeira tomar um copo d'água É dói, né, macho, é? Levante-se nos peitos de graça só pra pegar água Mas fica com sede mesmo Isso, irmão, fica aí Pega a corda do pastor, irmão, não fica aí Não se bula, não se mexa, nem faça careta, nem faça mungando Mas o quê, meu amigo e minha amiga Que nós podemos fazer pra esse irmão que está no meio de um tiroteio? Justamente isso, pastor Aonde eu moro... Eita, ia perguntando em mim agora Aonde eu moro aqui, todo dia tem bala, bala, muita bala Ai, pastor, eu quero me mudar daqui, pastor Quer dizer, irmão, que onde você mora, todo dia tem tiroteio, tem bala É, pastor, curto tiroteio Olha, meu irmão, eu já posso até imaginar onde é que você mora O senhor sabe onde é que eu moro? Claro, todo dia não tem tiroteio? Tem, sim Então, né, bala pra lá, bala pra cá, bala pra lá, bala pra cá É, sim Então você só pode morar no bairro do... Tirol Ai, que homem inteligente Impressionante Cadê tu escopeta, cadê? Cala a boca aí, pastor, irmão Não é uma polícia pensar que eu tô armado mesmo Você só vive armado Olha, vamos a mais um telespectador, mais um ouvinte do quadro Fala que eu te ouvo Meu amigo e minha amiga Alô, irmão, ô irmã Fala que eu te ouvo Alô, pastor Diga, irmão idoso, que te aflinges Diga, irmão Cala a boca, irmão Mas diga, irmão, o que tu desejas Fala que eu te ouvo Meu amigo e minha amiga Pastor É porque aqui Onde eu moro Não pode dar uma chuvinha Que alarga tudo Com essa última chuva que deu aí Entrou água aqui em casa E eu perdi tudo Como pobre é engraçado Pobre Vive de cedo que não tem nada Ai quando vem uma chuva Diz que perdeu tudo Cala a boca, pastor Alemão Isso é um presságio Uma presopopeia esdrúxula Que você faz em cima desse magagafinho Quer dizer, irmão Toda vida, quando chove A água entra em sua casa Entra na minha casa Entra na minha vida Cala a boca, pastor Alemão Tem nada a ver essa música Com o negócio de entrar água Na casa do rapaz Essa música é do irmão Rez Danese Sim, irmão Quer dizer então Que você está passando por essa dificuldade Quando chove A água entra com gosto de gás Em sua casa Pois é, pastor Não precisa nem ser uma chuva forte Aí a água já vai entrando Na minha casa Olha, meu amigo e minha amiga Sei até qual é o bairro Que você mora E enfrenta esse problema Sabe? Claro que eu sei Você está dizendo Que quando chove Não alarga tudo E a água entra na sua casa? É, pastor Então Você só pode morar No Alarga disso Vem Eu quero me afogar Nos teus braços Olha meu amigo e minha amiga Me encerrando por aqui No quadro Fala que eu te ouvo Voltamos Semana que vem Meu amigo e minha amiga Esse homem está repreendido Você está repreendido Pastor Alemão Fique calmo Não, eu estou assim Porque eu não recebi Esse mês ainda Paga, veaco C géませ Você está repreendido Você está repreendido O que é isso?